e fala galera hora time na área tudo bem com vocês galera hoje nós vamos rodar o Blender Player no celular Android cara eu não sabia disso mano eu vim saber esses dias esse aqui ó tem o Blender APK mesmo e tem um Blender Player é o Stagelone Player basicamente é isso só que ele é bem antigo cara é a última versão é essa aqui ó 8 é 19 do 8 de 2012 não é isso mesmo engraçado que a data aqui eu acho que ela foi publicada enfim deixa eu entrar aqui eu tenho uma cena aqui simples aqui com o meu joguinho aqui mostrar para vocês bem simples mesmo aqui temos o nosso personagem as teclas aqui ó pular para cima para a direita para a esquerda e reset game entrar no modo câmera aqui aqui tem um movimento do normal né basicamente o celular Android ele vai se apertar ele vai rodar tipo o Stagelone Play eu acho que é assim que se fala que tem o reset para pular para cima é isso aqui ó basicamente no celular Android ele vai rodar rodar essa telinha aqui ó o ponto Blender não é o ponto é que se não cara é o ponto Blender certo você não vai enviar o ponto Blender bruto mesmo o nosso celular Android e ele vai rodar basicamente essa telinha aqui ó eu acredito que é eu acho que eu acho que é essa tela aqui ó e enfim deixa eu fechar aqui vamos salvar o nosso projeto em ponto Blender mesmo vamos salvar aqui na área de trabalho vou colocar aqui teste beleza pronto a ela lembrando cara para salvar vocês tem que vem aqui external e marcar essa opção aqui ó para salvar as texturas e tudo e tem que estar no j é dls para aparecer as texturas eu coloquei aqui no modo texture mas não apareceu não não sei porquê não sei se eu fiz alguma coisa errada mas enfim eu vou conectar meu celular aqui o computador vocês verem chama aí beleza beleza já foi conectado aqui agora nós vamos pegar o arquivo da área de trabalho ó deixa eu minimizar aqui esse aqui ó teste vou copiar e vou lá no onde tá o meu celular beleza vou colocar aqui um cartão vou colocar aqui na pasta Blender aqui ó que já tá o aplicativo que é isso aqui ó certo vou deixar o site para vocês baixarem talvez vocês saibam sabe disso aqui mas eu não fiquei sabendo isso aqui não cara só fiquei sabendo do Blender mesmo isso aqui eu não fiquei sabendo mas enfim já é antigo mas eu vou passar aqui para o celular beleza então vamos lá vou desconectar aqui meu celular e passar para ele estamos galera eu tô com o celular do meu irmão tá gravando aqui só deixa eu tirar esse break aqui como vocês pode ver ó esse aqui é meu celular beleza o ponto Blender já instalei ele tá bem aqui ó e esse que tem um queijinho aqui eu vou abrir aqui para vocês verem a tela dele é bem assim ó tá embaçado aqui não sei se dá para vocês verem aqui eu tentei abrir pelo aqui só que deu erro cara então eu fiz o seguinte eu abri pelo aqui ó pelo gestor de ficheiro ou seja pelo arquivo aqui eu vou lá na pasta onde eu coloquei o ponto Blender certo aqui tá aqui tá os aplicativos lá eu instalei uma versão mais recente que a outra e ali está o nosso ponto Blender esse celular é ruim mano ele não tem foco dá para vocês verem aí ó teste ponto Blender beleza não vai abrir e após abrir galera aqui mesmo ó se vocês tem um gestor de ficheiro pode clicar direto e abrir ele vai abrir como se fosse ter de long play como vocês podem ver ó aqui temos o botão do lado esquerdo né o botão do lado direito é ruim jogar olhando para o outro celular cara enfim aqui eu tenho que ver se a tela não fica embaçada aqui tem um botão de reset e aqui tem um botão de pular ó só que é o seguinte galera não tem como você apertar com os dois dedos ó ele não responde eu não sei porque isso eu acho que tem que ser configurado num Blender beleza outra coisa eu não consegui fazer a física do personagem pular então eu coloquei a física dinâmico para poder fazer o personagem pular beleza lembra de colocar em GLSL eu coloquei muita textura a tela ficou toda toda embaçada preta escura mas abriu beleza o jogo tem que ser leve tem que ser bem leve mesmo meu celular Android é 6.0 como vocês podem ver tá rodando de boa só que não tá não tá pulando é não tá respondendo com clique dois dedos certo eu vou deixar esses arquivos esse ponto Blender para você baixar beleza fazer um teste aí se você quiser ou então você pode criar do zero e outra coisa não consegui fazer o áudio gravar é rodar aqui no celular eu coloquei o áudio mas acabou não rodando enfim galera é isso aí é isso aí é isso aí eu sou da medicina e sei que还有 vontade de começa a precisar da eu vou deixar é isso aí mas morreu